Esse daqui é Pimar Cicão, a gente começa com as mãos desmontando a frente e puxando o capô para fazer o que é o metade do capô, tá? Aí vai puxando as caixinhas aqui, aí vai montando para cá, olha, aí a cabeça se abre para dentro e aí vai puxando as forças aqui e vai ver a galera do YouTube!